KINGDOM 567, foca em mim câmera, vá, ó Tem que dar um sorriso pra ela, ela é meio de lua Minha gente, olha, KINGDOM tá um negócio, viu? Que final de capítulo é esse? Eu tô muito agoniado por KING, pela Trilho das Montanhas, pela Yotanwa Mas que mulher é essa? Me dê outra personagem Mais incrível, personagem feminina, mais incrível que a Yotanwa no mundo dos mangás Tô te esperando, vá, quero essa pauta na minha mesa até as 18 horas Tá muito incrível, vimos aí o sofrimento do rec, a ascensão da Kitari e toda a coragem da Yotanwa Vamos ganhar essa guerra, hein? Simbora produção, roda e lá vinheta Que capítulo, viu? E uma pena que eu já vou logo dando uma má notícia pra vocês Que a gente fala as coisas ruins primeiro pra depois só falar de coisa boa Mas não teremos KINGDOM semana que vem, o mangá vai ter uma pausa aí de uma semaninha, beleza? Mas vamos embora, me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram Já tá fazendo isso? Espero que sim, viu? Menino bobo, menina boba Mas vamos embora O rec tá lá desolado Meu Deus do céu O que que aconteceu com a gente? A cara dele, viu? E ele falando Não, 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 para de cuidar de mim Vai cuidar dos outros aí, aí, ó É que a Kitari tá voltando assim E ela tá acordando, menino Parecia que a gente tá errando a moleque Cheia de pena de rosa Não parece um caixão Mas não, né? Tão colocando um banho de ervas É a medicina da época e tal Ela acorda, galera, no susto já A ficha caindo de novo, né? Pá, menina Vindo toda aquela informação na cabeça dela De que o Kitari morreu Ela viu, mesmo que tenha sido de longe Ela perdeu o irmão dela de uma maneira brutal E ela tá lá, pistola com o rec Pedindo, devolva o meu irmão, véi A culpa é tua Puto, você é um fracassado Eu acho que Essa fala da Kitari Foi a voz de muito do fandom de Kingdom, né? Que se decepcionou um pouco com o rec Eu acho, galera, que ele Eu vou reiterar um pouco da minha opinião Dos capítulos passados Que eu gosto muito do rec como personagem Ele é importante sentimentalmente Mas eu não acho que ele deveria ser um general O que é que o Harayasu Risa tá querendo fazer Colocando o rec como general? Apenas seguir a história Verdadeira aí de Kingdom, né? Já que ele se baseia nos manuscritos chineses Pra fazer o mangá Mas, bom Ele não adiciona muito Você vê que a postura dele É menor que a de um general Ele precisa Ter essa postura Ele precisa ter esse amadurecimento Pra ter esse título Mas o mais importante É que ele não se deixa bater Até porque ele não entendeu Nada do que a Kitari tava falando Porém, pelo contexto Ele sacou O que deveria ter sido O que ela falou pra ele Então ele fala Kitari Eu entendo a sua dor Eu entendo tudo O que tá se passando no teu coração Mas essa não é a hora Da gente sofrer É fácil também, né? O rec falar Deu bosta por causa dele E tal Mas, enfim Ele como estrategista E aí sim Foi uma atitude de general Ele precisou erguer a Kitari E aí, beleza Ele não tem uma atitude Bélica, militar Aquela postura ali Em campo de batalha Mas a maneira como ele se articula É muito importante Ele cria coragem Nas pessoas, né? Ele extrai o melhor das pessoas O rec é um personagem importante No fim das contas E ele diz Pô, a tribo mera Tá aqui desolada A moral de todo mundo Baixou com a morte do Kitari A gente precisa de tu Pra colocar moral Nessa galera de novo Senão a batalha tá perdida Não é? Eles que conseguiram se Escapar aí do boné Na calada da noite Já que o sol Se pôs E aí A Kitari Ela tem uma lembrança Do Katari Ela ainda bem pequenininha Falando Aí o Katari vai falando pra ela Ô minha irmãzinha É tipo o seu pai De todo mundo aqui É É isso mesmo Olha aí que lindo Olha Eu acho que essa cena aqui Desse flashback Da Kitari Do Katari Deveria ter mostrado O rosto do Katari Pra você ficar com mais pesar ainda Mostrar um semblante gentil Por trás da máscara E você ter um pesar maior Da morte dele Que não foi tão sentido assim Pelo fandom Pela Kitari Foi Tá sendo Tamo vendo nesse capítulo Como ela tá sofrendo Mas eu queria ter Visto essa carga emocional aí E ela dá um socão No Rek Mas Independente disso O meu chip ainda tá forte Quero muito ver esses dois juntos No futuro E ela fala Ó Vamos simbora Vamos reerguer todo mundo aí Os cinco irmãos Yuji Ainda tão vivos Então sim Beleza Manda eles se reerguerem aí Se qualquer um chorar Eu mato Então a gente já vê Como tá a atitude dela Né Ela O Rek Ele devolveu o fogo Pra Kitari Isso é muito lindo E ela Vamos Rek Vamos simbora Eu não posso perdoar A morte do Kitari Mas a minha fúria Vai ser o meu combustível Pra eu vencer o Bunen Eu vou dilacerar aquele cara E juntos vamos cumprir Esse objetivo Muito massa isso Ela teve um momento ali De sofrimento dela O que foi bastante intenso Mas ela foi muito madura Pela maneira como ela já Superou a coisa Né Eu sei que as vezes Não é questão de maturidade Mas ela É uma situação de urgência Do exército Da tribo das montanhas E Kim Nessa planície de Hioyo Ou se levanta Ou cai de vez Morto no chão Porque Bunen E os Quarong Estão vindo aí E aí é que vem Tipo As notícias Ei Eu tenho um negócio Para dizer O que O exército de Bunen O que é que tem Ele já chegou aqui Não Ele sumiu Tá fazendo mágica E aí a gente descobre O pior Que ele foi se juntar A todo o exército Quarong Que tá ali Na boca da caçapa Encurralaram A Iotão Encurralaram ela Num desfiladeiro E galera Que situação tensa Ela que tava fugindo Só que a gente vê Pelo discurso do Rosso Que ele sabe muito bem O terreno que ele tá pisando Eles sabem como Direcionar as forças inimigas Pra um beco sem saída Já que eles vivem ali Na planície de Yo-Yo Então é É tudo muito tenso Eles vão Matando Todo o exército aí Da Iotão Que eles vão pegando Por trás Já que tá numa perseguição Eles vão matando a galera Jogando Queimando os corpos O exército do Rec E da tribo Mera Foi reduzido A menos da metade A gente só vê As forças sendo perdidas aí E A página dupla Que mostra a Iotão Andando no desfiladeiro É muito tensa A gente vê que ela tá lá De boa Com o olhar dela Né Um olhar bastante Forte e firme Mas Todo o resto Tipo Bajo O Tajifu Toda a tribo da montanha De Kim Eles tão exaustos Tão sangrando Tão Tipo Você vê Aquelas bolinhas Que o Harayazurissa desenha Que eles tão tipo Ofegantes ali E tá lá Todo o exército Quarong Formando uma lua Crescente Encurralou eles aí Olha Eles têm uma vantagem O exército da Iotão Eles estão Perto de um terreno alto A gente sabe né Pela arte da guerra de Sun Tzu Que quem tem a vantagem Da altura no terreno Tem a vantagem da luta Então pode ser Que o exército do Rek E a tribo Mera Cheguem aí Por cima Desse desfiladeiro Atirando Atirando flechas Na tribo Quarong Uma saraivada De flechas Aí você diz Sim Que desperdício E pra eles se juntarem O exército depois A gente já cansou De ver em Kindle O cavalo Matrix Né Esses cavalos Que descem Beleza Que é tipo Nem íngreme é É 90 graus Aí esse desfiladeiro Mas eu não duvido Que os cavalos de Kim Matrix Do jeito que são Vão cavalgando Isso até lá embaixo Pra se juntar Ao exército da Iotão Ou não E outra A gente até viu Cavalo Andando de lado E outro cavalo No capítulo passado Então pelo amor de Deus É plausível demais Esses cavalos Descerem da montanha Vamos viajar um pouco Por mais que o Hara E a zurrissa Desenhem Esse desfiladeiro De uma forma Tipo reta Pode ser que os cavalos Cheguem aí também O que eu estou querendo dizer Resumindo É que esse terreno elevado Atrás do exército da Iotão Pode ser Usado ainda Por Kim E pela tribo Das montanhas Tribo Figo Tribo Mera E aí chega lá O tabacudo Do Kousonryu O cara está todo orgulhoso Porque fez aquilo Com a tribo De Iotão Com o exército De Kim Também É derrotando A Iotão Agora Que as chances De Kim Capturar Gyo Vão ser Nulas Porque todo Esse exército Quarong Vão Aí né Se direcionar Ao exército Do Riboco Que está lutando Lá né Está naquele Meio impasse Com o Ouzen A gente sabe Que o flanco direito De Kim Está lutando Com o esquerdo De Zhao Mas chegando Os Quarong Desequilibra tudo Então Não podemos Perder essa batalha E aí que acontece O mais impressionante Do capítulo Que mulherão É a Iotão Porque ela começa A tipo A primeira coisa Que ela vai falando É Unidade de Tajifu No centro Bajo E Xume Vocês dois Cada um Respectivamente Esquerda E direita Véi Ela vai posicionando Sem medo E ela não está querendo Comprar o exército dela Com um discurso De coragem Ela está sentindo Aquilo De verdade Ela está vendo A possibilidade De vitória E ela está articulando Tudo E por mais que Os homens dela Estejam tipo Cansados Ofegantes Sangrando Eles recebem Uma chama De coragem Dentro de si Porque a líder Dele está falando Sem um pingo De hesitação É incrível Você não vê Suor na Iotão Ela está olhando Para o inimigo Para aquela Vastidão Ali de gente O exército Quarong é imenso E a gente sabe O quanto eles são cruéis E usam táticas Muito escusas Para cumprirem Os seus objetivos O Bunet Ainda está vivo Está lá O Roso também Que é o líder Da tribo Quarong O Xun Sui Está também O Conson Ryu É muita gente E ela está lá Vamos embora A gente não pode Desistir aqui Porque como é Que a gente vai Encarar Kim Se a gente perder Não vai encarar Vai todo mundo morrer Então temos Essa dívida Com os nossos irmãos Certo De Kim E vamos ganhar Galera é muito lindo O discurso dela Só faltou ela dizer Ludin Que nem eu estou Na thumbnail Vocês viram Que eu estou na thumbnail Eu estava gritando Ludin Porque é muito lindo Isso que ela fala Como ela comove Como ela muda Todo o semblante Do exército dela A galera é cansada A galera vai lá Em fúria E todo mundo Tanto os Quarong Quanto o próprio exército Da Yontama Percebeu Que a líder Da tribo das montanhas Não tem a intenção De perder Meu Deus E aí eles começam A marchar Para a frente Dos Quarong A gente sabe Que número É importante No mangá de Kindle Mas eles Não são Tipo Imprescindíveis O número De um exército Não é imprescindível Para a vitória Então Tipo A Yontama Vai avançar Ela é muito hábil Ela derrotou O Torque Brincando Uma mão Duas mãos Cabeça Então Parece Uma mão Duas mãos Cabeça Parece um axé Ela derrotando a galera Então acho que ela pode até derrotar o Bunen também Ou vocês acham que o Bunen vai ficar aí para a Kitari Eu queria ver ela desempenhando essa vingança E eu acho que a Kitari merece Eu acho que ela ia ficar mais em paz Apesar da vingança ser algo bem cruel Para a pessoa que a executa Mas eu acho que a Kitari está querendo isso A gente está afinal falando de um mangá de guerra Então não tem isso de você ficar tristinho Porque se vingou não A Kitari vai ficar feliz Então tipo Vamos ver como vai ser Essa Essa última Chama da batalha E tipo Se o Bunen abandonou o exército do Rek Para se juntar a esse aí O exército do Rek Mais a Kitari Vão se ligar Eles já receberam a notícia De que a Yontama está encurralada E eles vão fazer um ataque surpresa aí E não esqueçam do Dantô Da tribo Figo Que ele pode se unir ao Rek E ter No caso No capítulo passado Vimos a Yontama Sanduichada E agora A Yontama Rek e Dantô Com a Kitari Vão sanduichar Vão amassar aí Todo esse exército Quarongue Galera Capitulaço de Kindle Meu Deus do céu Yontama Uma das mulheres mais incríveis De mangás Que eu já vi Relembrando Não tem capítulo Semana que vem Beleza Então vamos Acalmar os ânimos Mas quando voltar No 5.68 Eu estou aqui analisando Para vocês Me segue nas redes sociais E Até a próxima Aê meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Tu descobre como ajudar O Allblue a evoluir E de quebra entrar Para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E Confira também Um dos últimos vídeos Aqui do Allblue Dá o play aí Beleza Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Para não perder nada Dá